Olá, meu nome é Rodrigo, sou aluno ative. Quero compartilhar com vocês a experiência de ser um aluno ative. Os professores são qualificados e super atenciosos. O ensino é de qualidade. Na ative, eu aprendi a falar sem medo de errar. Amo tudo que me é proporcionado na escola. Aqui, eu aprendi de verdade. Encontrei inspiração e motivação. Minha segunda casa, amo estar na ative. Inglês de qualidade que só aprendi aqui.